Pessoal, no vídeo de hoje vamos ensinar a fazer esse lindo paper squish de moranguinho. Ficou muito fofo, bem fácil de fazer, com coisas que vocês já têm em casa. E não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e fazer, depois contar pra gente nos comentários se vocês fizeram e se deu certo. Pessoal, pra começar aqui a gente tem os dois morangos, né, dividido em duas folhas. A gente vai deixar o link pra vocês baixarem aqui na descrição do vídeo. Vamos pegar um dos moranguinhos e vamos começar pintando. Agora, pessoal, a gente vai colocar aquelas fitas adesivas transparentes em cima aqui do desenho do morango, tanto nessa quanto naquela outra folha que a gente não pintou, pra poder dar o efeito de plastificado. Agora, a gente vai recortar todo esse contorno branco. Pessoal, agora tudo emplastificado, a gente vai pegar esse morango que a gente não coloriu, vai colocar debaixo do que tá colorido e vamos virar ele assim, ó, e colocar pedacinhos de fita adesiva transparente, bem pequenininhos, em volta dele todo, só na metade. Pessoal, já emplastificamos aqui os dois lados, colamos aqui em volta. Ficou essa abertura aqui pra que a gente possa colocar o enchimento. E a gente vai fazer o enchimento com sacolinha de mercado. Amassa bem a sacola, abre aqui e coloca. Agora, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez do outro lado. Vamos fechar aqui, prender bastante e colar o resto aqui da abertura com fita adesiva transparente. Pessoal, e olha que fofinho que ficou o nosso paper squeeze de moranguinho. E se você gostou do vídeo, já dá o seu like e se inscreva no canal. E se você gostou do vídeo, já dá o seu like e se inscreva no canal.